E vamos encerrar, três vezes mais forte, e como é o mando governador, quem é de Maracuá não vai pagar nada, vai pra Fortaleza, quem é de Fortaleza, não vai pagar nada pra Fico Mauro, Camilo e Almano, não é hora de arriscar, Lola Camilo e Almano, alô, vai lá nação cresce aqui, na frente da casa do clima, pessoal, agora vou de 13, vou gritar pra todos, eu quero ver, é Lola Camilo e Almano, 13, 13, é Lola Camilo e Almano, pra direita, pra direita, 13, 13, é Lola Camilo e Almano, 13, 13, é Lola Camilo e Almano, É Lola Camilo e Almano, 13, 13, é Lola Camilo e Almano, 13, 13, é Lola Camilo e Almano, 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 13, é Lola E o Elmano já falou O Elmano já falou Quem é de Maranguá que vai pra Fortaleza Não paga nada É Lula, Camilo e Elmano Não é hora de arriscar Lula, Camilo e Elmano E os meus pais e todo mundo Quem é treze joga a mãozinha lá em cima Maranguá vem São Joãozinho pro Mano O governador do Camilo Santana São Joãozinho pro Mano O governador do Presteco Águila O povo tu já viu comprovou A partir de hoje Nosso amor triplicou Já foi bom pra mim O povo é treze de novo É o Ceará três vezes mais forte Eu não vou arriscar Quero tudo de bom na vida Eu vou por ti de carro Agora vou de preste Vou gritar pra todo É Lula, Camilo e Elmano Treze, treze É Lula, Camilo e Elmano Treze, treze É Lula, Camilo e Elmano Treze, treze É Lula, Camilo e Elmano É Lula, Camilo e Elmano Treze, treze É Lula, Camilo e Elmano É Maranguá fazendo uma festa linda, maravilhosa Esta noite linda, Matheus E o Elmano falou Quem vai de Maranguá pra Fortaleza não vai pagar nada Como é que é? Saiu de Maranguá pra Fortaleza, paga nada Como é que é? E nem de Fortaleza pra Maranguá É de graça O homem falou Por quem? Agora eu vou gritar pra todo mundo ouvir É Lula, Camilo e Elmano Vamos atravessar aqui Lula, Camilo e Elmano Vamos atravessar agora Vamos pro Parque na Cê, ué Vem pra você Vem ser feliz pra valer Meus amigos Tão mesmo levada Vou partir do que ser Vamos lá, vamos lá Bora, vamos lá Agora é 13 Tá passando a carreta do 13 É o Ceará 3 vezes mais forte do Lula, Camilo e Elmano Joga no vila em cima e vê 13 De bom na vida eu vou curtir de cá Faz barulho aí, Maranguá O homem chegou O Elmano chegou Eu sabia que ia ser assim 13, 13 É Lula, Camilo e Elmano 13, 13 É Lula, Camilo e Elmano É Lula, Camilo e Elmano 13, 13 É Lula, Camilo e Elmano 13, 13 É Lula, Camilo e Elmano Quem é 13? Bozina aí Quem é 13? Bozina! 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 Taca o dedo na buzina Faz barulho, Maranguá Maranhoto de ponta a ponta é treze. E os meus pais de todo mundo lá que abraçar, só querem o bem pra você, vem ser feliz pra valer. Meus amigos tão da mesma levada, vou partir do DC, vem brazar no goleiro. Buscar a terra louca, o janeu comprou, a partir de hoje nosso amor triplicou. De novo pra mim, o povo é treze de novo, três vezes mais forte. Não importa o que diga, tudo de bom na vida, não vou digitar. Agora vou me obedecer, vou me dar pra você, vem brazar no goleiro. Agora vou me obedecer, vou me dar pra você. Vem, vem, vem. Vem, Matheus. Vem com o treze, Matheus. Vem com o treze. Essa é a cabeça de um governo governador. Um governador, um pequeno sentado. Um governador do Prefeito Átima. É o governador, a passagem grátis, Maranguá e Porta Luísa. Quem é de Maranguá, filho, que vai para Porta Luísa, vai pagar alguma coisa? Não, não, que graça. Só quem é de Porta Luísa, filho, é Maranguá. Vem, 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 vem. Só quero ver pra você que sou feliz, trabalhe, vem, 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 vem. Vamos, Evade, vem, 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 vem. E vamos para oshi. Opai, eu farei pra nossa ajuda a gente pra vocês. Olha! Vai, vai! Quem é 13 joga a mãozinha lá em cima ai maragopi! Joga a mãozinha lá em cima, maragopi! É Lula Camilo É Lula Camilo Vamos lá, Pai do Santa Fe Vamos lá Agora a mãozinha pra cima Faz o N Faz o 3 É o Ceará 3 vezes mais forte Com Lula Camilo E é o Mano Governador Não sabe quem tá no mar, Madeus Quem é? A futura vice-governadora Jade Romero Jade Romero tá aí Agora eu vou gritar É o Esporte cada vez mais forte Olha o Camilo passando aí Olha o Mano É o Mano Governador do Camilo E Camilo, o senador do Almano Oi? Camilo, o senador do Almano E o Mano Governador do Camilo O Mano Governador do Camilo O Mano Governador do Camilo Continua avançando Bora, Pai do Santa Fe Abre a porta da janela Ata a passando O Mano Governador do Camilo O Mano falou Quem é de Maranglase Que vai pro Fortaleza Esse vai Quem é de Maranglase Quem é de Maranglase Que vai pro Fortaleza Não vai fazer nada Quem é de Maranglase Não vai dar nada E a gente grita pra todos É No da Camilo, Mano É 13 É o seguinte, é o seguinte Eu vou! Eu mando o candidato do Lula O candidato do São Vigo Agora eu mando o governador Agora é 13 Eu quero a festa O que é que eu vou fazer? Joga a bandeira lá em cima aí O eu mando filme E em 13 faz barulho aí no Maranhão E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe, faz barulho aí! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! É o Parque Santa Fe, faz barulho aí! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! E aí, vai salvar o Aguapete do Parque Santa Fe! 1-3-1, 1-3-1, Camilo é meu senador, 1-3-1, Camilo é meu senador. Vamos lá, São Maragua 13, vem receber, é o Valdo 13, é o Ceará 3 vezes mais nova. Quando o povo quer, não precisa acontecer, vamos chegar no final. Juntos pra sonhar, juntos pra fazer. Alô galera do futsal aí ó, vai botar a mãozinha em Passo 13, Passoane. Eu vou nos levar pra Guadiraba, você sabe quem é Guadiraba, Matheus? Guadiraba é o quadro do munizão lá, é onde ele nasceu, é onde ele mora. Eita! A galera que é treze, hein? Que é treze, que é treze aí? Mas até isso, mas até o tempo, não pode passar. É molde benefit, filho, ninguém não cuide com ninguém, não cuide com ninguém. É treze, é treze, é treze, é treze, é treze, é treze, é treze! Nos vereadores do espetáculo, a show, é bom. É 13, é 13, é 13, é 13, é 13. Woo! É bom. É bom. É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13. É 13, 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 é 13. É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 e 13. Não é um plenso total, não é um plenso total, eu faults para dê aí. O rio dela, é o mesmo, ó, como o rio dele, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. O rio dela, é o mesmo, 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 é o Perfeito Átila, esse aqui sabe o que é, é um sinalista Esse aqui é o Patheus, esse aqui Está passando a carreira do 13 E aí Joga a mão pra cima e faz barulho ali! Tá passando, eu mando o treze! E é o próximo governador! Ela é treze! Olha o sorriso dela! Ela é treze! Ela é treze! Ela tá com a mão no governador! O governador do Camilo Santana! Ei! 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 Bate treze e bate o mano! Ela é treze! 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 E os meus pais e todo mundo lá em casa Só querem o bem pra você Vem ser feliz pra valer Meus amigos estão na mesma levada Vamos lá! 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 Faz barulho aí, faz barulho aí! Zinha! Eita! Em treze! Ela chegou, Ela chegou! Espera, Fala! Wir w Thunder. Um homem chegou! Vai, Bruno! Eita a lua! Ali! Alô! É 13! Sim, é 13! Buzina aí! Buzina! Sim, é 13! Buzina aí! Buzina! Sim, é 13! Buzina! Faz barulho aí, Marenguabe! A galera aqui Ouferra? Vem se. F了i! Mentra de Red! Alô! Alô! Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Quem está com a mirada faz barulho aí Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Amor, Amor, é uma pessoa passando a carregada do irmão do governador Amém. 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 Você mora de Maraguá, vai pra Fortaleza, a passagem é de graça, você é de Maraguá, você é de Maraguá, vai pra Fortaleza, passagem vai ser de graça. Em labio na terra, Deus mora de Maraguá, vai pra Fortaleza, passagem vai ser de graça, você é de Maraguá, que é 13. É sobre laser, você é de Maraguá, foi para 14 de traço, há milhares de maraguá, você é de Maraguá, vai pra Fortaleza, passagem vai ser de Maraguá. O Gobertura é treze, Pfizer é shots, профilo, é turma, foi para a localized ring Земl. Não te ouviu o cavalo, não te ouviu o cavalo Aqui, a Praça da Liberdade, a Praça Capistano de Abreu É 13 Quem é 13, buzina aí, buzina, buzina Buzinou, é 13, tá passando a carrieta do 13 A carrieta do Helmão do Governador Eu vou gritar pra todo mundo ouvir É por acampar o Helmão Ele que é o governo É um 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 governo Só quero bem pra você Venha ser feliz pra além Eu já perdi seu na mesma leva Vou partir, vou descer Engrazar no rolê E ninguém Os caras são povos Tu já deu comprovo A partir de hoje A situação é o primeiro Tá passando a carrieta do 13 Que eu vou descer Tá com o Helmão do 13 Tá com o Camilo, tá com o Arca Não importa o que eu te ir Eu não vou lá buscar Quero tudo de bom aqui É por te indicar É aquele jeito Nesse Agora é o Romano Agora é o Camilo É o senador do alto. É o senador do alto. É o senador do alto. Não tchauzinho com o Camilo, não tchauzinho com o Mano. É o Mano. Ele que é o governador do Camilo. É o governador do Átila. Agora é três e agora é o Mano o governador. Agora eu vou gritar pra todo mundo ao fim. É Lula, Camilo e o Mano. Não é hora que arriscar. Lula, Camilo e o Mano. Vou partir, vou descer, embrazar no rolê. A gente agradece a presença de todos que participaram da nossa carreata, a carreata do treze. Muito obrigado. E de amor de um povo. É o povo do governo, amor. Não importa o que diga, eu não vou passar. Quero tudo de bom. Eu vou partir, vou descer, embrazar no rolê. Os caras tem valor, cuja vem comprando. A partir de hoje, nossa dor me gritou Já voltou pra mim, o povo é treze de novo Não me importa o que diga, eu não vou arriscar Quero tudo de bom na vida, eu vou curtir de carro Agora vou de treze, vou gritar pra todo Eu vou de treze, vou gritar pra todo Uma estrela ilumina, o céu do meu Ceará A fé luposa que move e que nos faz transformar Tudo vai melhorar Eu sou da luta, da esperança, do diálogo e do trabalho Da segurança, vacina no Brasil, ensino integral, comida no prato Camila é meu senador, um três um, um três um Camila é meu senador E os meus pais e todo mundo lá em casa Só quero eu ver pra você, vou ser feliz pra valer Meus amigos tão na mesma leva Vou partir, vou descer, tem braza no rolê Os caras são povo cuja mil comprovou A partir de hoje, nosso amor triplicou Já voam pra mim, o povo é treze de novo Não importa o que diga, eu não vou arriscar